Segue a bola de equipa orientada por Pedro Gonçalves, já circula, último terço, perde agora a bola, sai Oeiras em transição, e golo do Oeiras, golo do Oeiras, Gonçalves Suíças, Gonçalves Suíças inaugura o marcador, ainda... Está o guarda-redes pronto, o árbitro começa a contar, sai Joca, remata, e agora também o guarda-redes foi o mais cedo, e não temos agora uma repetição, e golo do Oeiras, golo do Oeiras, muito bem, muito bem a conseguir o empate, importante, importantíssimo para o parede. Pela Jair Rodrigo Dinho, pega ali uma linha de passe mais rápido, André Gaspar agora a conseguir na costa, passe, e golo do Paredes, felicidade agora, bola metida por André Gaspar para André Ferreira. Bota por cima, já está aqui a volta do Oeiras, transição, golo do Oeiras, golo do Oeiras, um pouco da semelhança do primeiro golo, uma transação rápida, e o Oeiras a ser... Mais é costa que a bola. Mais é costa para Joca, Joca a procurar, remata, remata, e verámos o golo do Joca, grande remato, sem hipóteses para César Arbel, remato colocadíssimo, impotente, e grande entrada agora, de segunda parte do Paredes. Só de bola em Joca, Joca com o remato longe, e grande golo, grande golo, quase do nível direto da sua área, Joca desfera um remato potentíssimo, que mais uma vez o guarda-reiras não vê, e não... Ele já jogou, já jogou ali para Ricardo Rocha, passa atrás da baliza, joga, e grande golo, muito bem trabalhado, André Ferreira e Ricardo Rocha, muito bem trabalhado, grande jogada no último terço, e muito bem ali o André Ferreira a fazer o bloqueio. E o Oeiras sai, 3 para 2, 3 para 2, sai o remato, e golo, golo do Oeiras, mais um grande remato, mais um grande remato nesta segunda parte. Tiago Nogueira, com uma feita, falha de comunicação agora, entre Inácio e Diogo Neves, já a pressionar, ganha a bola em Inácio Alto, procura, mete a bola de Oeiras, picadinho aí, golo do Oeiras. Um golo do Oeiras, numa perda de bola, atrás da baliza do próprio Paredes, e tu, Oeiras, aproveita da mão, não dá espaço, muito bem, muito bem fechado agora, e temos 1 para 0 por parte do Rocha, veremos se será o golo. E golo, golo do Ricardo Rocha, 6-4, grande golo do Ricardo, no 1 para 0, a aproveitar e a bater o guarda-redes do Oeiras. Pricado por Suíças. Muito bem, André Gaspar, sofre falta, mas chega com a bola, bem para a frente, e golo do Paredes, golo do Paredes, 7-4, 2 minutos e meio, deve ser o golo que sentencia a partida, e que ganha. Sai Nive com a bola, simula o remato, procura o espaço, e não marca a primeira, marca a segunda, Gonçalo Nive que marcou o golo, 8-4, agora sim, acho que podemos confirmar com toda a certeza, que está com... Não procura, e está feito, faltam 5 segundos, o Paredes está na primeira divisão, parabéns Paredes, parabéns equipa, parabéns treinadores, parabéns a toda a comunidade. Paredes, parabéns pela galera, however, é tudo isso... Pare para o tempo, talvez escolheu o desco dar ao tempo, e os agora espero... Somos e os CA, broker para onde está, SIM euros, parabéns a toda a parente... Obrigado. Obrigado.